É isso aí, então agora vamos para a bimestral 2A, a famosa questão 2, né, para começar isso? Então vamos lá, bimestral 2A, questão 2. Olha que interessante, questão que a UFSC adora colocar, assinar as proposições cujos gráficos não representam o resistor ômico. E aí tem 6 gráficos para a gente selecionar, o primeiro gráfico I versus V, corrente elétrica versus tensão, o segundo gráfico V por R, e é o gráfico com essa característica aqui. Terceiro gráfico é o gráfico V por I, observe como estão mudando os valores dos eixos coordenados. O quarto gráfico da alternativa 0,8 era V por R mais uma vez, só que ele tinha uma característica bem diferente do anterior. No item 16 era um gráfico R por I, horizontal também, e na alternativa 32 era um gráfico R por V, desse jeito. primeiro, o que que é um resistor, resistor ômico? Tem duas maneiras de pensar nisso, o que que é um resistor ômico? Ou é, ou tu pensa, é aquele que possui resistência constante, mas como resistência é V sobre I, eu também posso dizer, é aquele cujo valor V sobre I dá um resultado constante. Então eu tenho que procurar o gráfico resistores cujo R tem sempre o mesmo. O problema é o seguinte, se for um gráfico V por I, nós estudamos que o gráfico tinha que ser reto. Afinal, se eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, essa voltagem dividida por essa corrente tem que dar constante. Se eu dobro a voltagem, tem que dobrar a corrente, tem que dar a mesma reta. Então só de eu perceber que não está reto, e deveria estar reto para ser ômico, eu percebo, realmente, esse não é ômico. E ele quer os não ômicos, então realmente, esse é o justo que não é ômico. Olha aqui, para essa, para essa voltagem, para essa mesma voltagem, vamos supor aqui, 100 volts, ora a resistência tem um valor, ora já aumentou, e agora já aumentou mais ainda. Então é um absurdo, tem várias resistências para uma mesma voltagem, era para ser constante, para ser ômico. Então esse aqui também não é ômico. Ah, esse aqui sim, ó, V por I é uma reta. Se V por I é uma reta, quer dizer que V dividido por I está dando sempre o mesmo valor, por isso que ficou reto. Então esse aqui não é ômico, esse aqui eu não quero. Esse aqui é ômico, né, e eu não quero, eu só quero os não ômicos. Ah, essa aqui, olha aqui, por exemplo, vou imaginar que aqui é 20 ohms. Está vendo que para várias voltagens, o R é sempre 20. Então esse aqui é ômico, e eu quero os não ômicos, esse aqui é ômico, não quero. Olha o R, olha o R constante, mais uma vez, ó, né, mesmo valor, vários valores de I e o R sempre o mesmo. Ele é ômico, então não quero. Esse cara não é ômico, porque a voltagem aumenta, o R aumenta junto, ó, não podia aumentar, tinha que ser constante para ser ômico. E eu quero, por não ômico. Então eu tenho 34, 35, são os resistores, opa, esse é constante, então eu não quero. É, é isso aí, 32, 34, 35, esses são os não ômicos. Legal. Mais uma questãozinha. É só selecionar. Ah, e a última, é que eu queria que você pudesse sair da cima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.